Nunca mandou minha vibe, é só pagar pra ver No meu show você vai, compra o ingresso, o VP Já me cansei demais, só tem letra clichê Agora eu quero paz, agora eu quero você No final de semana, prazer e curtição Bag tipo sabana, cheio de lobo na mão Pra minha baby é da Zara, e uma bag da Prada Bebemos o sorriso, obrigado por estar por mim Me dá licença, meu tempo é caro, agora você quer perder a minha mão Não uso o grip e as vezes os vilões No sonho eu tô perto, eu tô pra sentir E mesmo que dê errado, nego, eu não paro Lembro do passado, não só já no coração Fazendo por mim E pra minha dor Onde ela vai, eu vou Onde ela tá, eu tô Tipo bonita de amor Mas sem soltar o banco Mas sem soltar o banco Casa pros país, fora do país Queira me ouvir no fone, nem tenta ser meu clã Minha sorte é o seu azar Faça o meu saco O meu talento tá E o meu talento tá E o meu talento I'ma try to stop You can hear me now This is my vibe, you're from the storm She will make you feel it Que eu vou ando o nome do momento Do meu quarto pro mundo e do mundo pro grand No momento do estúdio eu te deixo comer Essa onda é gigante de meus pra você Agora eu tô sério, muda até meu nome Aquele já não me fazia mais sentido Me dá licença, meu tempo é caro Agora você quer perder a minha mão Não uso o grip e as vezes os vilões Meu sonho tá perto, eu tô pressentindo Mesmo que dê errado, nego, eu não paro Lembro do passado, nostálgia no coração